Vamos falar, o que é prosperidade real e prosperidade fictícia? A ideia de prosperidade real é quando você tem, porque muitas vezes as pessoas têm até um padrão de vida alto, têm bens e muitas vezes elas não têm, como se diz, o lastro, o dinheiro, a condição financeira para fazer isso. Muitas vezes, por exemplo, com essa crise econômica, eu li em um desses jornais que 40% dos brasileiros estão inadimplentes, ou seja, estão endividados. Por quê? Porque em um período de alta, onde a situação econômica estava melhor, muitas vezes consome em grande quantidade sem ter uma condição financeira. Muitas vezes tem, como aparece muitas vezes na televisão, pessoas com 5 até 8 cartões de crédito, tudo estourado ou cheque especial altíssimo em que as pessoas não conseguem sair. Isso não é uma prosperidade real. A prosperidade é real quando você tem uma condição financeira para bancar o nível que você tem. Então, as pessoas muitas vezes hoje, eu falo que as pessoas hoje supervalorizam o exterior em detimento do interior. Então, o exterior muitas vezes parece muito bom, mas não só a conta bancária não está tão cheia, quanto o emocional também não está tão cheio. É interessante em cima disso, a gente pode ver que a preocupação das pessoas na reputação, está muito preocupado o que eles vão pensar de mim e isso nos leva a entrar nessa crise do ter. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, senão como é que eles vão pensar de mim? E a Bíblia fala uma coisa mais interessante, você está contente em todo o tempo. Estar contente com o que você tem hoje e estar contente e ser grato pelo que você tem. E pelo que você também é. Eu acho que é mais importante, quando a Bíblia diz que você está contente em todo o tempo, então, quando você perde esse contentamento com o que você tem, certamente você está perdendo esse contentamento com quem você é e essa relação com Deus. Isso quer dizer, então, que o mundo já está te atraindo a te levar para essa coisa totalmente fiquitíssima e ilusória. Então, estar contente é você saber quem você é em Cristo e saber qual missão, propósito você tem que cumprir. Quando você tem esse entendimento de quem você é em Cristo e estar contente, então você não vai perder o foco do seu propósito para com Deus. Porque as outras coisas serão acrescentadas de fato. Quando você perde, distorce e inverte esse valor, então você se torna vulnerável ao consumismo ou à mídia que vai te levar. E por mais que isso seja válido para todo mundo, muitas vezes o que eu falo, o que eu me preocupo mais é exatamente o povo cristão. Porque muitas pessoas do mundo não têm a perspectiva de Cristo e muitas vezes os valores delas são diferentes. Mas o cristão tem que valer pelo que ele é. Então, por exemplo, ele não tem que mostrar que ele tem um padrão que na verdade ele não tem, ou seja, bancar um padrão que na verdade ele não tem. Por exemplo, essa situação econômica do país vai mostrar para as pessoas o que elas realmente têm ou não. Então, muitas pessoas vão passar a perda. E o cristão não vale pelo que ele tem, ele vale pelo que ele é. E é isso que é uma coisa importante. Claro que isso vale para todo mundo, mas de uma certa forma, em especial para os cristãos, porque eles têm uma referência em Jesus Cristo. É claro que a gente vai consumir, não tem como não consumir. Mas o consumismo é o consumo exagerado, além daquilo que, obviamente, há uns anos atrás, o próprio governo estimulava o consumismo, como se os bens materiais dessem a felicidade para as pessoas. Claro que eles são úteis, claro que eles são importantes. A questão não é tudo ou nada, é ter ou não ter. A questão não é essa, é sempre uma questão de equilíbrio. Agora, eu fico pensando, fala para a gente dos desgastes em a pessoa viver uma prosperidade fictícia. Os desgastes que isso pode gerar na vida de uma pessoa. Pode ter algum benefício? A curto prazo vai parecer que tem um benefício, porque ela ostenta uma coisa que, muitas vezes, ela não tem condição de bancar. Claro que ela sabe a realidade dela, ela sabe a conta bancária dela, por mais que as outras pessoas não saibam e pareçam, e isso vai gerar, claro, uma tensão. A pessoa vai ter que ter um mecanismo muito grande de se auto-enganar para querer parecer uma coisa. Como a conta dela, muitas vezes, não vai fechar, ela vai começar a ficar tensa. E, muitas vezes, numa situação dessa, quando acontece uma crise econômica como essa, muitas pessoas se deprimem, porque se o valor dela está nos bens materiais e agora ela não tem como manter aquilo, obviamente o valor dela foi embora. Na verdade, o valor dela está na pessoa que ela é com bens ou não. Se ela puder ter o valor dela e utilizar adequadamente os bens, ótimo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.